Inveco, comitilos, comitilos, eu sei de antes, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje vamos falar sobre apropriação cultural Um daqueles temas importantes que eu gosto de ouvir falar aqui Que muita gente não conhece, nem tem domínio Mas também gosta de querer opinar Então vai descer no meu cadastro, inscreva-se no canal, deixa o teu like Para ver o que aconteceu com essa história da apropriação cultural Durante essa semana a apresentadora portuguesa Rita Preira Apareceu nas suas redes sociais Ostentando a sua linda cabeleira escura, negra, preta E na cabeça adornada com várias tranças africanas Ficou estranho? Ficou Com certeza que ficou estranho Ficou bonito? É, Rita Preira, Rita Preira é bonita Ficou bonito sim, com certeza Mas é apropriação cultural Nas redes sociais muita gente ia discutir O que? Ela utilizou coisas africanas Isso é apropriação cultural Por isso ou aquilo? E outras pessoas indignadas Mas meu Deus do céu Como é que vocês têm coragem De falar que isso é apropriação cultural? Então as perucas que essas manas usam Também não é apropriação cultural Os cabelos loiros que utilizam Também não é apropriação cultural Então o que que é ou não é? As maquiagens que utilizam Também não é apropriação cultural Então seja, tem sido um grande debate Em torno daquilo que é apropriação cultural E não aparece muito esse 4 Pedro da vida Que acha que sabe inteiramente de um tema E quero tentar tirar o amiguinho da reta Quando está sendo atacado e massacrado Sobre um ponto e uma situação Mas depois Ao invés de fazer uma pequena pesquisa E poder dar a sua opinião Não se faz Muita gente tem feito isso Infelizmente Mas o grande cerne da questão É as pessoas saberem inteiramente O que que é apropriação cultural De onde vem essa palavra E essa história Até a pessoa poderia fazer uma coisa básica E rápida Que ir na Google E fazer uma pequena pesquisa Sobre o que que é apropriação cultural Mas eu tenho aqui uma definição Feita e definida pelo antropólogo Rodney William Pesquisem para vocês também saberem E terem conhecimento Aonde ele diz que Apropriação cultural ocorre Quando uma pessoa ou grupo social Hegemônico Hegemônico Em uma sociedade Passa a reproduzir Comportamentos Hábitos Vestuários Objetos Linguagem De grupos sociais Marginalizados Nem Quando estamos a falar propriamente Grupos sociais Vamos aí mesmo a falar Questão de raça Raça negra Raça branca Essas definições assim Mas quando estamos a falar Em questões de marginalizados Estamos a mudar um bocado O cerne da questão Pode estar a trazer Essa definição Bem mais aqui Ao nosso nível Apropriação cultural Ocorre quando Uma pessoa branca Ou uma pessoa De uma outra cultura De cultura diferente Pega em elementos Da outra cultura E utiliza principalmente Elementos marginalizados Um exemplo direto Que é esse que aconteceu Com a Rita Preira A Rita Preira Está a utilizar Cabelos longos Trançados Com tranças africanas E todo mundo sabe Principalmente africano Sabe muito bem Que a nossa cabeça Comunica Sim A nossa cabeça Comunica Como falando Qual é a nossa origem Falando Qual é O nosso estado De espírito Falando muita coisa A nossa cabeça Comunica E principalmente Quando esse outro Grupo social Vai reproduzir Vai reproduzir Os elementos Da outra cultura Sem conhecer E sem saber Quais são Essas origens Desses elementos Fica mais perigoso E voltando a falar No caso da Rita Preira Que ela está a utilizar Um cabelo Trançado Com traças africanas É importante Sempre nós Refrisarmos isso Que essas traças Já foram E ainda Continuam a ser Motivo De racismo Em muitas partes Do mundo Principalmente No país Onde a Rita Vive Que é Portugal Sendo que Portugal É um dos países Que podem Crer que isso Acontece Pessoas são Tiradas do trabalho Simplesmente Porque está a utilizar Tranças africanas Pessoas perdem Oportunidade Por estarem A utilizar As suas Identidades Africanas E vem a Rita Preira E reproduz Essas Identidades Africanas E passa a ser Uma coisa Boa Passa a ser Uma coisa Bonita E uma coisa Fixa O que não é O que Isso realmente É uma Apropriação Cultural É do tipo Você ver Um cristiano Ronaldo A utilizar Dreadlocks É apropriação Cultural Meus caros O engraçado É você ver Africanos A fazerem Esse tipo De defesa Pela Rita Preira Mas parece Que esquecem Como é que As coisas Acontecem Aqui Angola Principalmente Que nós Vemos que A nossa Própria Sociedade É contra O próprio Cabelo Tipicamente Africano E angolano Quantas E quantas Universidades E faculdades Escolas Primárias Ou não Obrigam A cortar Cabelo A fazer Não sei o que Com cabelo Coisas Identitárias Do próprio Africano É a própria Sociedade Que tenta Apagar Mas agora Que estão a ver Que uma pessoa Branca Famosa Portuguesa Está a reproduzir Aquilo que nós Aqui dentro Do nosso País Estamos a querer Apagar Para eles Lá está bom Qual é o sentido Não consigo Perceber Como é que As pessoas Acham que Para uma Rita Pereira Utilizar um cabelo Tradicional Africano Fiche Não podemos Falar nada Porque Nós também Utilizamos Peruca Cabelo Loiro E maquiagem Então não podemos Falar nada Mas quando Para olhar Aqui na nossa Banda Mas não cortar Cabelo Tem que fazer Careca Porque eu Assim como estou Aonde eu passo E esse cabelo Queres fazer O que com o cabelo Não corta já Por que Meu próprio Cabelo Sou obrigado A cortar cabelo Porque Esse cabelo É marginalizado Por causa De questões Raciais É racismo Estrutural Que ainda Temos esses Problemas Com o cabelo Do africano O grande objetivo Da apropriação Cultural É adotar Os elementos Específicos De uma Determinada Cultura Sem esses Mesmos Significados E sem O próprio Contexto Da coisa Como eu estava Aqui a dizer Eu duvido Muito E isso É impossível Acontecer Uma Rita Pereira A utilizar Tranças De identidade Africana E a passar Na rua E lhe chamarem Olá Essa macaca Olá Essa escura E lhe pararem Na polícia E a polícia Começa a limpar A puta Por causa Do cabelo Mas Isso acontece Com Africanos Negros Então a Rita Pereira Nesse momento Aí que ela Está a ostentar Essa linda Cabeleira Cheia de Tranças Africanas Está sim Realmente a fazer Uma apropriação Cultural É um mecanismo Opressor Para fazer Com que Certos Elementos De certas Culturas Sejam Simplesmente Banalizados E agora Sobre Essa Parvuíce Das pessoas Falarem Ah Mas Aqui as Manas Também Utilizam Perucas Aqui as Manas Também Utilizam Maquiagem Perucas E maquiagem Para que Saibam Num contexto Histórico A história Atribui A origem Disso Direitamente Do Egipto Cleópatra Está a perceber Egipto Cleópatra Então Perucas Maquiagem São coisa Dos africanos Também Então Na apropriação Cultural Quando você Vê As nossas Manas Utilizarem Perucas E maquiagem Mas Quando você Vê As moças Europeias Americanas Branquinhas Branquinhas Utilizarem Essas Coisas Isso é Apropriação Cultural Mas Etiandro Aqui também Utilizam Cabelo Luiro Aqui também Gostam De reproduzir Coisas Das Culturas Que fazem Nos Estados Unidos Na Europa Na América Também Gostam Aqui De reproduzir Calma Calma Esses elementos Que são reproduzidos Aqui Em Angola São elementos Marginalizados São elementos Que Uma Comunidade Falou Que aquilo É Negativo Aquilo Faz você Perder emprego E aquilo Você pode ir preso Por causa Dele E são reproduzidos Aqui Acho Que não Não acho Tenho a certeza Que não E em determinados Países Isso não é Propriamente Crime A Rita Preira Não vai Presa Pelo fato De ela ter Feito Essa Apropriação Cultural Eu duvido Muito Mas deve ser Chamada A atenção Por esse Aspecto Que ela Fez Né Apropriação Cultural Que ela Fez Entenda Por favor Agora se por acaso Um africano Negro Angolano Começa a pegar Identidades Dos brancos Para trazer Aqui Aí podemos Falar que É apropriação Cultural Por exemplo Um africano Angolano Moçambicano Nazista Isso é apropriação Cultural Até ele mesmo Tá ser burro Até isso Não é só apropriação Cultural É mesmo burrice Um africano Negro Fascista Também É apropriação Cultural Mas também Tudo tá ser burro É mesmo Só pra falar Que quem faz Apropriação Cultural É mesmo Branco Contra Os negros Índios Pardos E esse todo Povo aí Que supostamente Não é da Supremacia Branca Sim Apropriação Cultural É quando Os brancos Pegam Nas coisas Das nossas Culturas E roubam Então é basicamente Isso é mais um vídeo Que muita gente Vai ver Aí se degladear Como já aconteceu No vídeo Que eu falava Aqui sobre racismo Muita gente Que não tem Conhecimento Que não tem Aquele hábito Básico De fazer uma Pequena pesquisa Para poder E discutir Na internet E nós sabemos Muito bem Que comentários Na internet Não mudam Opiniões E muitas das vezes Esses vídeos Ou essas críticas Não são propriamente Para mudar A tua opinião Se você quiser Aprender Comigo Tá E dê parabéns Mas se você Também não quiser Eu não posso Fazer nada Não vou mesmo Te obrigar A única coisa Que eu vou Falar para você Que gostaste Aprendeste Alguma coisa Nesse vídeo É deixar o teu like Compartilhar Esse vídeo Trazer mais amigos Aqui Para se inscrever No canal O youtube Finalmente Fez uma Atualização Na lei De impede Dos canais E o botão De se inscrever Agora tá Aqui Então nem precisa Descer É só clicar Nesse botão Vermelho Aqui E se inscreva Assista Esse vídeo Que está aqui Vai me molhar Com o dedo Concursor Nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Baseio É apropriação Cultural mesmo